Utilização dos métodos de posicionamento. Daí sim, professora Denilson, por daqui, vamos lá então. E o que é que acontece, querida pessoa? Eu não vou mostrar daqui todos os métodos de posicionamento, né? E sim, passada algumas dicas que vão possibilitar uma grande produtividade no seu dia a dia. Tirada algumas dúvidas comuns também, dos profissionais da área. E, de quebra, eu já falo o seguinte. Na prática, os três métodos mais utilizados são para a base absoluto estático e para o rover, para os vértices de limite. Absoluto, melhor dizendo, relativo estático rápido e RTK. Eu não vou falar dos outros métodos de posicionamento, porque eles não geram, não possibilitam uma grande produtividade. Tenha essa noção, que está para aplicações específicas. Até que, tudo bem, em algum caso, alguma situação atípica, você pode utilizar um outro método. Podem. Método RTK, né? Posicionamento em tempo real. Método estático rápido. Posicionamento, né? Pós-processado. Na prática, são os melhores métodos. E quais que são as duas variáveis que você tem que cuidar no seu dia-a-dia? Bem simples. Se o ponto está fixo, né? O futuante e o dope. Se o ponto está fixo, o futuante. Até que tudo bem, né? Isso até o profissional mais levo sabe que tem que cuidar. Podem. Muitos profissionais não cuidam o dope. A coletora, durante a obtenção de dados, Ela informa a acudácia e informa o dope também. Cuide o dope. Não cuide apenas se o ponto fixou ou não. Porque se não, já aconteceu. Processos de georreferenciamento de imóveis rodais. Do profissional chegar no escritório, né? E o ponto ficar flutuante, né? Melhor dizendo, o dope ficar ruim. Ele me ligar, da Denilson. Como que eu faço para o dope ficar bom? Eu disse para ele, você pode até desabilitar alguns satélites. Mas, provavelmente, você vai ter que voltar da campo. Já o referenciamento, né? O dope, se não me engano, posso estar enganado. Tem que ser melhor do que seias. Então, cuide o dope, querida pessoa. Continuando aqui, como é que os profissionais normalmente possedem? Os mesmos utilizam uma reganha de bolso. Utilize o método RTK. E se o mesmo, né? Não for possível. Se não, se o receptor não rastreado mesmo. Utilize o posicionamento pelo método relativo estático rápido. Isso, está quente aqui, Caia. Estou soando aqui nas banqueadeiras. Enfim, vamos tocar na aula. E, conforme eu estava dizendo, os profissionais utilizam essa rega de bolso. Só que a utilização dessa rega de bolso é o que mais faz os profissionais cometerem erros, né? Perderem tempo e dinheiro. Cuidado! Pode dar risada agora. Bye, bye, bye. Olha o dinheirinho. Tchau, tchau, professor Adelio. Estou voando, voando da sua carteira. O meu dinheiro toma Red Bull. Ele tem asas. Ele some, ele voa, desaparece. E por que isso? Porque ao utilizar as regas de bolso, essa rega, né? Utilize o método RTK e, se não der, para utilizar a dele. Utilize o método relativo estático rápido. O profissional volta uma vez a canto. Um dia, um ponto ficou com a Cudácia Rune. Um outro dia, é um outro ponto que ficou com o Dope Rune. E, assim, sequencialmente, o profissional volta a campo uma, duas, cinco, dez, vinte vezes. Quando percebe, né? Ele nem percebe isso. Mas ele acaba perdendo mil, dois mil reais. Gastando somente com combustível. Isso sem falar do tempo perdido. Sem falar do custo de oportunidade. Porque enquanto ele está corrigindo um erro, ele poderia estar apostando um outro serviço ou fazendo alguma ação para fazer o seu escritório crescer. Então, perceba isso, querida pessoa, né? Essa rega de bolso, pegue ela e jogue contra a paredes. Jogue foda. Esqueça ela. A rega mesta do posicionamento pelo GNSS é essa. O campo é quem diz como que você deve proceder. O seu papel, o nosso papel, como medos mortais é identificar o que o campo está nos dizendo. Você chega em um local e existe uma situação ali. O campo está aposentando, está gritando para você. uma situação, né? Alguma coisa. O seu papel é analisado, olhado em volta e ver do que o campo está atedivendo. Com base nisso, olhar para o seu leque de métodos de posicionamento e identificar. Neste ponto, eu posso utilizar este método de posicionamento. Ou se não, eu não posso utilizar este método. Tenho que utilizar este outro método. Perceba isso. Por exemplo, você está num ponto e até que é um ponto que é um ponto, um local aberto. Imagine isso. se você está num ponto a base e você consegue enxergar dela. Não existem morros. O local é aberto. Ou seja, o campo está atendizendo. Neste ponto, você pode utilizar do método RTK. Você anda um pouco, começa a descer, né? rumo a um córrego. E já surge um morro deste lado. A sua base está lá e até que tem sinal de rádio. Mas existe um morro deste lado. Ou seja, a sua máscara de elevação, que era de 260 graus, já está assim, mais ou menos. 220 graus. E neste ponto, você analisa o que o campo está até dizendo e percebe, legal, o campo está me dizendo que já existe morro, ou seja, a máscara de elevação não é mais tão boa, mas tudo bem. Neste ponto, eu posso utilizar do método RTK. e você pega e rastreia os dados deste ponto. Você continua andando e chega lá embaixo no córrego. Existe uma vegetação alta, mata atlântica. É um mato fechado com árvores de 20, 30 metros. Existe o morro que estava deste lado e já está mais ou menos assim. Existe um outro morro, um outro serro baixo, só que ele tapa bastante. A sua máscara de elevação já está em 90, 100 graus. Neste ponto, o campo, ele está gritando para você, ei, ei, profissional, se você utilizar o método RTK, você vai ter problemas. você vai ter que voltar neste vale, neste córrego que fica lá onde que o Diabo perdeu as botas e obter novamente os dados deste ponto. Então, cuidado. Nestas situações, proceda da seguinte maneira. Se der para utilizar do método RTK, você utiliza, se começaram a ter falha, fixa e já fica forte de novo, você pega e obtém os dados no método RTK, podem, com medida de segurança, também rastreiam os mesmos no método relativo estático rápido, porque vale muito mais, é muito melhor ficar mais cinco, dez, quinze minutos que seja no ponto quando você já está lá do que ter que sair do seu escritório, percorrer cem quilômetros das vezes com a sua caminhoneta, com o seu carro, ter que andar mais um leito para chegar naquele ponto, acabar perdendo, quem sabe, meio-dia ou até mais tempo neste processo, então perceba isso, querida pessoa, você não diz nada, é o campo que informa para você como que você deve proceder, o seu papel é apenas identificar, né, o que que o campo está te dizendo, aqui nós temos um exemplo de situação, né, típica disso, ó, estes pontos aqui, muito bons de rastrear, pontos dentro do córrego aqui, deste vale, perigo, né, você tem que prestar atenção, tem que identificar o que que o campo está te dizendo, e isso nos leva ao problema do método RTK, e que problema que é este, professora Denilson, bem simples, o método RTK, ele está armazenando épocas por segundo, né, o seu receptor, você começa a armazenar utilizando o método RTK, e armazena uma, duas, três épocas, por exemplo, uma época por segundo, e o seu receptor, né, para de armazenar, ou seja, se algo der errado, já aconteceu de aluno entrar em contato comigo falando isso, professora Denilson, o ponto obtive ele no método RTK, e ele está full check no escritório, aqui no meu software, o que é que eu devo fazer no software para que o mesmo fique fixado, né, para que a curácia fique boa, e eu fiquei até sem jeito de responder para ele, meu amigo, não tenho o que fazer, você não tem um número suficiente, não, o número suficiente, foi mal, de dados rastreados, você não tem como fazer um tratamento estocástico destes dados, você não tem outra saída, a não ser voltada a campo e obter todos os dados de novo, perceba isso, este é o problema do método RTK, você tem poucas épocas rastreadas, duas, três, cinco épocas no máximo, por isso que, opa, você desconfia que o ponto pode ficar forte, que o dope pode ficar ruim, pegue e obtenha o ponto também no método relativo estático rápido, como proceder nas mais variadas situações então, mais algumas dicas a respeito das duas situações distintas existentes, são elas, no que se refere a elementos artificiais, existem essas duas situações, situação 1, situação na qual você deve utilizar pontos do tipo M, para cerca ó, mudo vala e canal e toda mudança de ângulo você vai utilizar pontos do tipo M, já em espada e linha ideal, o primeiro e último ponto devem ser materializados, né, você materializa, materializa M, né, marco, M marco materializado para você correlacionar, ou seja, primeiro e último pontos do tipo M, os demais pontos intermediários do tipo P, mas professora Denilson, o que que é essa tal de linha ideal que você falou aqui, né, estado e linha ideal, o que que é isso, eu não sei, simples, querida pessoa, linha ideal é a fação, é a faixa que define que existe uma mudança no uso do solo, entre o uso da atividade agrícola, vou falar assim, como é o exemplo aqui, né, existe soja, existe a estrada e a beidada dela, dependendo da situação, o limite vai ser dessa linha ideal, ó, é isso aqui, aqui é uma plantação provavelmente de soja, mas poderia ser uma pastagem, perceba o que, que vai existir esse alinhamento, o primeiro e o último ponto serão materializados e os demais são pontos do tipo P, elementos naturais daí nós temos, e aqui você pode utilizar uma regra em adeboço, preste atenção, todo elemento natural, o primeiro e o último ponto vão ser materializados e os pontos intermediários vão ser pontos do tipo P, ou seja, o primeiro e o último ponto do tipo M, pontos intermediários do tipo P, isso serve para cursos, cursos, né, corpos de água, linha decumeada, gota, crista e pedra encosta e limites naturais não tipificados que são outros tipos de limites ah, mas professora de Nilson, o que que é uma linha decumeada, uma gota, uma crista de encosta, um pé de encosta, quando vê, né, você está, meu Deus do céu, é, o que que é isso, quem sabe para algum destes elementos da topografia, vamos ver então, linha decumeada, nada mais é do que o topo, né, de um serro, de uma montanha, aonde existe a divisão, né, entre as vertentes, isso aqui é uma linha decumeada, aqui, ó, veja isso, gota, é o fundo, né, entre dois morros, entre duas montanhas, aonde que não passa água, ou passa somente quando chove bastante, daí existe essa divisão, né, entre vertentes, digamos assim, isso é uma gota, pé de encosta e topo de encosta só ficou, ó, ficou ruim, aqui, vou fazer mais aqui, assim, que você vai conseguir ver melhor, ó, topo de encosta lá em cima e pé de encosta aqui embaixo, eu tive bastante dificuldade para achar imagens boas, daí achei essa imagem das meninas andando de bicicleta e disse, não, vai ter que ser dessa imagem mesmo, então, por essa videoaula, então, por essa videoaula, é isso, querida pessoa, espero, né, que a aula tenha sido muito útil para você, um beijão, bem lá no fundo do seu coração, e nós nos vemos a qualquer momento em uma próxima videoaula, até mais!